O meu nome é Ana Paula Nunes e represento a coordenação do projeto MaisSolo. Este projeto surgiu para dar resposta às necessidades dos agricultores da região do Ribatejo, que devido à intensificação cultural e também à monocultura, que é o que caracteriza o sistema de produção da região, deparavam-se com imensos problemas em termos fitocinitários, nomeadamente problemas associados ao solo, insetos, fungos e indomáticos. Portanto, era urgente termos uma resposta para os produtores, de forma que as suas explorações pudessem continuar a ser viáveis. A inovação deste projeto assenta sobretudo no recurso às culturas de cobertura, em que usamos espécies, onde optamos pela anoculação de algumas dessas espécies com organismos que vão melhorar efetivamente o solo. E, consequentemente, vão contribuir para todo o enriquecimento do solo e para a resolução de problemas fitocinitários do mesmo solo. Com este projeto, esperamos, de facto, ter resolução para os problemas fitocinitários que deram origem ao mesmo. Esperamos, de facto, ter contribuído para uma redução das perdas de produção, portanto, obtendo maiores produtividades. Obter solo com mais vida, portanto, com maior biodiversidade do mesmo e contribuir, de algum modo, para a maior sustentabilidade económica e ambiental das explorações. Esta iniciativa do Crédito Agrícola permite, de algum modo, contribuir para um estímulo deste tipo de projetos, em termos de inovação. Falo, particularmente, na parceria mais solo, em que toda a equipa ficou muito entusiasmada pelo facto de estarmos integrados neste prémio. É uma mostra de quanto é importante trabalharmos esta área e tentarmos, de facto, encontrar soluções para os produtores a nível da temática solo.